Dez dias depois de receberem a dose da vacina, os filhos da Darlayde ainda se recuperam das reações adversas. Eles têm 8 e 9 anos de idade e receberam por engano a dosagem de adultos da vacina contra a Covid-19. A Cleisiane deu infecção de garganta, o nariz dela ficou entupido 24 horas, só respirava pela boca. A noite ela não dormia, ficava a noite, tipo, delirando e sufocada, né? Febre não chegou a dar, mas sufocada, com falta de ar. O Raurisson gripou, o narizinho dele ficou todo vermelhinho, com muita coriza e muita tosse, tosse, tosse e desmaiou. O filho da Solange ainda se recupera em casa. O menino de 8 anos precisou até de hidratação com soro depois de ser vacinado. Ele não está passando bem, ele tomou soro hoje, está fraco, sabe? Ficou 3 dias dormindo o tempo todo e está mal. As crianças foram vacinadas no dia 1º de abril, aqui nessa unidade básica de saúde de Abadia de Goiás. E segundo as mães, no dia seguinte elas já começaram a apresentar reações adversas, como febre, dores no corpo, dor de garganta e até náuseas. Ainda de acordo com o relato das mães, também no dia seguinte elas começaram a receber telefonemas da enfermeira que aplicou a vacina, preocupada, querendo saber qual era o estado de saúde das crianças. E a explicação para essa preocupação só veio uma semana depois, quando a Secretaria Municipal de Saúde admitiu que houve um erro na aplicação da vacina. E se ele tivesse morrido, aí ia falar o que? Não, morreu porque tinha que morrer, porque eu não fiquei sabendo das superdosais. Entendeu? Eu fiquei muito chateada com isso, porque o erro é humano, mas você tem que corrigir. Ficou alerta para ter mais cuidado, né, as mães ter mais cuidado, e que quando acontecer esse tipo de coisa, não ficar em silêncio, não deixar com o caso abafado, né, porque aqui ficou abafado. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Abadia de Goiás admitiu que houve um erro isolado na aplicação de 10 doses da vacina contra o coronavírus na unidade básica de saúde. As famílias já teriam sido comunicadas e as crianças estão sendo acompanhadas e passaram por exames. Ainda segundo a nota, a enfermeira que trocou os frascos das vacinas já foi afastada do cargo. Este infectologista tranquiliza as mães sobre as consequências do erro na dosagem. É um evento que tem que ficar monitorado, isso é informado pelo Ministério da Saúde, essas crianças serão acompanhadas, mas do geral, a grande maioria das vezes, grande maioria mesmo, não vai ter nenhum evento adverso mais grave. Eventos adverso mais graves são eventos raros, mesmo com essa dose em crianças um pouco menores. Acredito que não terá problema, mas o monitoramento e o acompanhamento é importante e precisa ser feito. Obrigado. Obrigado.